Confirmada a morte por chikungunha de um adolescente de 14 anos em Jaicós, na região de Picos. O garoto morreu no dia 3 de junho. O material colhido da vítima foi enviado para o LACEN, que liberou hoje o resultado. Ao vivo, a repórter Andréa Monteiro tem mais detalhes dessa história. Boa noite, Andréa. Boa noite para você e a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. O adolescente de 14 anos, como você já falou, faleceu no dia 3 de junho aqui no Hospital Regional Justino Luiz. E a suspeita era que ele tivesse morrido por conta da chikungunha e hoje este resultado confirmou. Saiu na parte da manhã esse resultado, Cláudia, e ele não se trata apenas do primeiro caso de morte por chikungunha aqui na região de Picos, mas se trata do primeiro caso de morte por chikungunha no estado do Piauí. A coordenadora de epidemiologia da CESAP, Amélia Costa, traz mais informações a respeito do aumento de casos de chikungunha no estado do Piauí. Vamos conferir. Nós estamos com um acréscimo de praticamente 5 mil por cento em relação aos anos de 2021. Nós tivemos, nós temos casos de chikungunha confirmado e casos com pessoas que ficam realmente dois meses, três meses, sentindo todo o sinal e sintoma. Quais são os sinais e sintomas? Geralmente são os edema que aparecem geralmente nas mãos, nos pés e isso são complicadores. E aí a pessoa não pode se automedicar, que busque o serviço de saúde. Mas como medida de proteção que nós devemos fazer em relação ao cuidado do esgotamento, não formar criadouros nem na sua residência. E se você vê na rua também você possa fazer uma denúncia às autoridades para que aquele lixão seja removido. Então, Cláudia, é uma situação preocupante, né, que as autoridades precisam tomar providências, mas também nós, enquanto sociedade, precisamos também fazer a nossa parte. Até o momento, Picos já registrou 1.151 casos de chikungunha e 228 casos de dengue. Cláudia, voltamos com você. Obrigada, André. É muito triste mesmo, né, a morte desse garoto. É preciso ter muito cuidado para não deixar qualquer espaço para que o mosquito Aedes aegypti prolifere.